Muito bem, nós estamos aqui hoje no primeiro dia da prova do Enem. Nós do Projeto Universitários viemos mostrar para esses jovens que vão realizar a prova hoje que eles são capazes de desafiar essa prova e tirar uma boa nota. Todos os voluntários já estão aqui posicionados para dar o suporte motivacional e emocional a todos eles que estão aqui. Juntamente com as garrafinhas com água, juntamente também com o nosso saco de pancadas e com o nosso cantinho da descompressão. Acompanhe agora os melhores momentos. Assim, eu vi, né? Aí a mulher falou assim, ai, tu tá nervosa? Vai lá expressar o teu nervosismo, o que tu sente. Tudo que tu tem raiva aquela, né? Bom, eu tava muito nervosa quando eu cheguei aqui, de verdade, mas foi muito bom. Foi muito, assim, foi muito... algo que me tranquilizou muito participar disso daqui. De realmente desestressar, sacando esse saco de pancadas aí. Tinha muita coisa que eu tava estressada, agora eu tô mais calma. Fique por dentro. Se inscreva no canal oficial no YouTube, Força Jovem Universal. E ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia. Somos história. Junto aos fatos. Mostrando a verdade. Na sua verdadeira essência. Chegando FJ. Quebraira. Quebraira. E aí A stainlessidade. Tchau.